MC Brutaleste, Estúdio THG, Qualidade T9 Ele foi embora, e não foi o vacionado Como de costume, deixar o nosso mano de lado O monstro dos monstros, não morreu, foi descansar A qualquer momento desse, ele volta pra cantar Ele evoluiu, deixou mais visibilidade Ao movimento do funk, até pra fora do estado Eu me espelho nele, era de arrepiar O monstro era foda, quando o cacau era de chorar Mas no dia 7 de julho, no vale que não era pra rolar Um cara mal intencionado, a vida dele foi lá tirar Errou na primeira, na segunda não teve jeito Ali partiu o monstro, que nos deixou pra ir morar com Deus Valeu meu irmão da leste, sei que você não morreu Porque você não era humano, foi um anjo enviado por Deus Olha a sua estrela, brilhando lá no céu Valeu meu irmão da leste, nos encontramos aí no céu Olha a sua estrela, brilhando lá no céu Valeu meu irmão da leste, nos encontramos aí no céu Vai com Deus da leste, saudade irmão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo